Está assento já Se não passares daí vai sempre Ele já está ali a bater Estava ali ao lado da pista Eu podia ir a frente para se desviar daquele buraco Agora virar para cá Vira lá um bocado pois Para o direito agora Exatamente Ele vai tentar aqui Ele está aflito Ele está aflito Ele está aflito É a primeira picada que ele faz É a primeira vez que ele está lá no jifre É a primeira vez que ele está no jifre Tem-lhe boas instruções que é para correr também Tem-lhe para lá Tem-lhe para lá Tem-lhe para lá Tem muito mais E mato é capaz de ser os primeiros se calhar Tem-lhe para correr tudo bem Oh Está alinhado Está alinhado Não dá-lhe para lá Não a bata 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 Ele pode ir vou lá e não a bata Pô, correu-lhe bem para a primeira vez. O jipe está original, os pneus, não tem pneus quase nenhum comparado com os outros. Estão quase carecas, para este enfeito estão quase carecas. Mas correu-lhe bem para a primeira vez. Ele podia ter dado mais mexe, porque ele aqui teve, porque ele passava. Estás a fumar. Estás a fumar. Vai, vai. Vai lá atrás. Não vai lá atrás, eu estou aqui.